A Assembleia dos Bispos no Paraná terminou hoje. Eles estavam reunidos desde a última quarta-feira na cidade de Francisco Beltrão. Quem tem os detalhes sobre esse evento é o repórter Alain Ribeiro, que está chegando ao vivo para conversar com a gente direto de São Paulo. Boa noite, Alain. Boa noite, Casey. Boa noite a todos que nos acompanham no Pautas da Igreja. Este encontro lá da região do Paraná foi abordado temas importantes, como questões pastorais e sobre os movimentos da igreja, discussões sobre a composição das pastorais e, principalmente, a Comissão Pastoral da Terra. Também se abordou sobre educação e administração, falando sobre questões administrativas e financeiras do Regional Sul 2. Houve também um relato sobre a Missão São Paulo que aconteceu em Guiné-Bissau, que a Igreja do Paraná mantém há 10 anos essa missão lá na África. Dentre as ações, no outro continente, está justamente a doação de 25 mil bíblias e iniciativas para combater a fome infantil na região. A gente confere agora uma fala de Dom José Mário, que comentou um pouco desse encontro realizado no Paraná. Vamos conferir. Uma assembleia é sempre uma escola. A gente sempre aprende coisas novas. A convivência também enriquece muito a troca de informações. Os temas trabalhados foram diversos, mas talvez o que mais tenha chamado a atenção, e que é um tema que deva ser continuamente debatido, é a reflexão sobre os passos, a avaliação, sobre a assembleia do povo de Deus, em quatro etapas e quatro instâncias, mas como se fosse uma só, o mesmo tema a ser refletido, depois uma síntese conclusiva, uma experiência bonita. Como o bispo ressaltou, um dos temas de destaque foi essa 44ª Assembleia do Povo de Deus, que aconteceu entre os dias 20 e 27 de setembro. Cada uma das quatro províncias eclesiásticas do Paraná, Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá, se reuniram com os bispos e as lideranças para refletir acerca do tema proposto e elaborar uma síntese depois que foi unida a todo o regional. Esta assembleia marca um momento importante de reflexão e planejamento também em comemoração aos 60 anos desse regional da CNBB que contempla aí a região do Paraná. Casey, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Alan. Obrigada pelas informações, viu? Até mais.